Música Oi gente, eu sou a Laco e vindo a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estou finalmente indo viajar E a mala ainda está jogada aberta no chão Agora são 3h16, estou indo tomar banho E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá bom? Beleza? Calma Eu estava assistindo Body Box, ainda estou bem no comecinho do filme Mas eu já vou parar, eu parei em... Nossa, faltava 1h51min de filme E eu não vou assistir isso no avião, vai que né, eu morro de medo Então eu vou ali tomar banho agora, porque a gente tem que começar a se arrumar agora Pra eu já poder fechar minha mala e tudo mais, já volto Gente, não liga meu nariz pra alguma coisa que aconteça com esse nariz Então, agora eu vou finalmente fechar a minha mala Eu só vou passar o desodorante e o perfume que estão aqui, né Então, vamos lá E aí finalmente eu posso fechar ela Na verdade falta alguma coisa que eu preciso colocar nessa mala, que eu esqueci o que é Meu Deus Acho que é a pasta de dente, mas eu acho que eu vou levar a pasta de dente em cima Tipo, pasta de dente, não vou esconder drogas não Ai, não sei, vou ver aqui e depois eu falo com vocês O meu perfume é esse aqui da Coreia, ele é de baunilha e ele é o melhor perfume da vida Eu vou só usar ele assim, ó, vanila Ele é de vanila e atrás ele é preto na frente Nunca sei qual que é o lado dele Mas ele é o melhor perfume que eu tenho E o melhor Que cheiro maravilhoso Pena que vocês não conseguem cheirar Agora eu posso finalmente fechar a minha mala, é só colocar a escova de dente aqui dentro Põe aqui, vejo aqui E vamos lá Música 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 Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês quando chegar no aeroporto, tá? Porque a estrada é um saco Música Música A minha mala está indo embora, gente Minha mala Está indo embora E é isso aí Já está com o vestido ali escrito Então, adeus Adeus A minha mala está indo embora Ai, foi embora Não focou não, mas tudo bem Tchau, Mali Focou, focou Estou com a passagem Vou sentar na... A gente vai pegar a escala E está mandando mensagem de ouvido Calma aí que eu vou te responder Eu vou sentar na 29A e depois na DC E... Nós não compramos A gente... Nós compramos mais países Sai daqui as... Você vai em dois países E coloca em um negócio Terminar um Mas, pera Música 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 Olha o que ele mandou pra mim Deixa eu mostrar pra vocês Que legal Gente, a melhor coisa que tem É as mensagens Vou mostrar pra vocês Tira Ai, gente A diferença é que o áudio das mensagens Quando você manda áudio É muito, muito ruim Ou seja, a Apple Vamos melhorar suas mensagens Colocar um áudio melhorzinho Que aí você vai ter O melhor aplicativo de conversa Aplicativo, né? Porque mensagens é... Gente, mas é muito top Conversar com as mensagens Eu adoro Sinceramente Se tiver alguma coisa nova Eu falo com vocês A gente tá por enquanto esperando A hora de embarcar Que tipo, a gente embarca Que horas que eu embarque Não sei, mas tudo bem Gente, tô filmando no celular Acabei de comprar Um mento gigantesco Na Dufry Esse mento aqui, ó De 9 dólares Porque... Não tô filmando com a câmera ainda Por causa que ela tá na minha mochila E eu tô preguiça de tirar Nós tô gravando com o celular rapidinho E essa Dufry Essa Dufry Ela é enorme Não é tão grande assim Mas aqui vende altos Macbooks Eu quero muito Macbook Só que aqui não vende Macbook Eu quero, então Vamos ficar sem o Macbook Por enquanto Saga de tentar Convencer o meu pai A me dar um notebook Agora estamos esperando o voo Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Calma Eu comprei Uma caneta Removedor de maquiagem Sem nem se isso funciona Mas isso, né Vou aqui dentro dessa mochila Pra não perder Como tá aí dentro Comprei chicletes De melancia Porque chicletes é vida Deve ser colocado lá de fora Que aí eu pego mais fácil E comprei Um Mentos Que eu não sei onde eu vou tacar Olhem o tamanho desse Mentos Eu não gosto muito de Mentos morando Mas espero que seja bom Eu quero comer Será que tem como abrir? Mãe Abre pra mim E o horário E a nossa companhia E é isso aí Passei Agora vambora Agora estou na escada rolante Essa câmera está demorando A focar Estamos embarcando E eu não vou junto Com os meus pais Tomara que não tenha ninguém Do meu lado Pelo amor de Deus Está cheio dos gringos aqui Gente, eu estou Muito perdida Sério Eu fui no banheiro Tinha as meninas conversando E eu jurava Que ela estava falando Uma língua Que eu nunca ouvi falar Isso aqui está top Está top Eu estou com essa blusa Deve estar uns 20 graus Uns 24 graus Olha só o meu avião Não dá pra ver Dá a licença Um momento Top Portugal Tomara que não tenha turbulência Pelo amor de Deus Hashtag estou perdida 29A Ah, é na janela Eita Deus Estou caindo Ai, tem coberta Que ótimo Nossa, eu sou muito no fundo Eu sou além do fundo 20 Eu sou no 29A Gente Ainda estou na 20 21 Ui, meu celular Lava Onde chega? Vou dar um pouco Chega Peraí Good afternoon Ladies and gentlemen Captain Silver Pediš In the entire crew On behalf of Taper Portugal A Star Alliance member Would like to welcome you On board Overflight CP104 Overflight Our love is strong As a lion Soft as the cuts A new lion Times we got hot Like an lion You and I Our hearts Had never been broken We were so innocent Darling We used to talk Till the morning You and I We had that mixtape On every weekend Had it repeating Had it repeating You were my September song Summer Lasted too long Time moved so slowly When you're only 15 Eu estou com muito medo Do nada A TV não está funcionando Nenhuma delas E eu não sei se você Saí para o começo Hoje E o avião caiu Aquele lá que Não estava funcionando Está muito pesado Meu cu está trancado Sério Não está funcionando A televisão Socorro Estou com medo Obrigada Gente Esse é o jantar Aqui atrás Tem uma salada Obviamente Eu não consigo Aí tem uma Tipo um tiragosto Aí aqui É a sobremesa E aqui Se eu não me engano É feijão Ou é tutu de feijão Alguma coisa do tipo Carne E arroz O arroz e a carne São a única coisa Que eu estou Preocupando em comer E um pãozinho Doce Muito gostosinho Também Ah E uma coca Bom Estamos Falta Cinco horas De voo São oito horas De voo E falta cinco Agora Já se passaram Três horas De voo E A gente está Sobrevoando Só mar 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 Agora é tudo mar Até chegar Não tem Nenhuma cidade Nenhuma Só tem Umas ilhas Mas né A gente Não está Nem na metade Do trajeto Ainda A gente Só tem Duas horas E seis minutos De tempo Voando Tipo Tempo voado Só duas horas E seis minutos Meu Deus Agora eu vou voltar Para o filme Cadê Nemoso Eu estou assistindo Mamma Mia Em inglês O dois Gente Meu Deus Do céu Eu já não dormi Sério Eu não dormi Nada E o pior É que eu acho Que a gente vai literalmente Chegar E Fazer alguma coisa Eu não dormi Meu pai dormiu Minha mãe dormiu Gente eu não consigo dormir Infelizmente Estão servindo Bebida E essas coisas Agora E eu vou pelo menos Tomar uma água Mas olha O meu olho Super inchado E eu estou com dor De cabeça Bosta Este Então Cada manhã Parece que temos Laranja Peixe de peru Eu acho que é peixe de peru mesmo Queijo Alface Tomate Presunto Parece um tom de sal Mas eu acho que é de doce E aqui temos uns tipos de manteiga Algum monte de tipo Manteiga Maionese Deixa eu ver Deixa ela aí Gente Olha o tanto de nuvem Olha essa nebunha Como é que está me enxergando Caraca O cara está tudo certo Como Meu Deus Bom dia Obrigada Meu Deus Ladies and gentlemen We have just landed Humberto Delgado Airport in Lisbon Please remain seated With your seatbelt Saçened Until the seatbelt sign Is switched off Please check around Your seat To ensure that you have Collected all your Personal belonging We ask you to open Overhead compartments Carefully To prevent baggage From falling Eu não faço a minimidade Que eu estou aqui É Como é que são Do Seis Que Cinco e Cinco e Cinco e seis E eu estou morrendo de calor Eu não estou correndo Isso é grave Está uns seis graus Do Parece né Que essa geada Essa minha beliga do nada Beijo 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 Obrigado.